Música Bom, presidente Hernandes, mais um ano, um ano de eleição e a OCB cumpre o seu compromisso em aproximar cada vez mais a comunidade cooperativa com o parlamento, com os candidatos, com o cenário e os atores políticos do Estado e por que não do Brasil? Positivo, Edmilson. Você que está conosco ao longo desses anos, testemunha mais uma vez do que a gente vem fazendo pelo Cooperativismo do Pará. Esta casa tem se debruçado positivamente, visando trazer o melhor para o Estado, para as cooperativas, os associados e familiares. E a proposta política do cooperativismo paraense é fantástica, porque o que a gente está buscando é justamente os modelos de ferramentas para ajudar as cooperativas a se desenvolverem, gerar trabalho, emprego, renda e aumentar a arrecadação do Estado. Aqui não tem mágica. O que nós precisamos é justamente do apoio político do Estado, da União e, acima de tudo, dos municípios, mas principalmente de um trabalho que vise respeitar as cooperativas como ferramentas geradoras de trabalho, de emprego e de renda. Não mais é olhar o cooperativismo como coitadinho, levantar a bandeira, blá, 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 não. Mas se comprometer, fazer, como exemplo do deputado Eduardo Costa, que já colocou 5 milhões nesta casa, exemplo do governador Aldo Barbário, que vem apoiando com leis, com o Conselho e também com a aposta financeira. A gente precisa disso, mas precisa, acima de tudo, dessa legalização, título fundiário, incentivo fiscal, estrutura, como energia, ferrovia, energia, para a gente poder rodar. Então, o cooperativismo, mais uma vez, chega num momento político dizendo, olha, eu sou de maior, eu estou aqui para contribuir, mas eu quero ser respeitado e quero, acima de tudo, que vocês apenas nos deem aquilo que nós precisamos para trabalhar. Bom junho, 2022, ano de eleições e o cooperativismo paraense, através da OCB, junto com seus candidatos e suas propostas. Pois é, repetindo uma experiência que nós fizemos na última eleição, para governador também, para candidatos a deputado federal e estadual, a gente conseguiu esse ano um número, uma adesão maior de candidatos que estão aqui presentes neste momento, entenderam o que nós precisamos para continuar desenvolvendo o Estado do Pará e estão se complementando com o desenvolvimento do Estado por meio do cooperativismo. Bom, deputado, é um momento importante que o cooperativismo abre aos candidatos, mas o senhor, nos últimos quatro anos, deu sua contribuição ao cooperativismo, ao fortalecimento. É isso, como secretário de desenvolvimento do Estado, como chefe da Casa Civil e como parlamentar também, eu fiz o possível de abrir os meus gabinetes, onde estive, para que o cooperativismo pudesse ter acesso a serviços e ações que o Estado pudesse atender e ajudar o desenvolvimento próprio do Estado. E hoje, a OCB nos traz aqui para nos oportunizar, conversar com os cooperados, conversar com as entidades que fazem parte do sistema OCB, mas assumindo os compromissos necessários para que o cooperativismo seja cada vez mais forte no nosso Estado, que esteja mais presente na vida do paraense e, com isso, possibilitar um desenvolvimento mais rápido do nosso Estado, gerando emprego, renda, atividade econômica, com possibilidade, inclusive, da melhoria do nosso IDH, que é um dos mais baixos do Brasil. Bom, Rana, muitos anos de servidora pública, mas agora, como vice-governador, certamente o cooperativismo paraense vai ter uma força maior. Com certeza, a gente fica muito feliz de ter sido convidado para esse evento. O governo do Estado vem reafirmando o apoio ao cooperativismo com ações concretas. E, como foi falado aqui no evento de hoje, que é importante a gente trabalhar a base do cooperativismo, através da regularização fundiária, através de linhas de crédito e também de incentivos. Isso está sendo feito pelo governo do Estado, queremos avançar cada vez mais e pedimos o apoio de todos os cooperativos para que nos ajudem, nos deem essa oportunidade para que a gente possa, cada vez mais, seguir em frente e avançar mais em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Bom, senador, o fato é que o Pará sabe que, quando o senador da República, o senhor muito contribuiu com o cooperativismo paraense. É verdade. O cooperativo, ele tem que ter o apoio de todos, porque juntos nós somos mais fortes. Então, as pessoas que se agregam numa cooperativa, elas têm a possibilidade de evoluir mais rapidamente, através de tecnologia, através de apoio da OCB. Então, eu quero dizer novamente, assumir novamente o compromisso que eu fiz por escrito, de, se Deus me abençoar e os meus amigos paraenses me derem a honra de um novo mandato de Senado, eu estarei lá trabalhando por todos os paraenses e trabalhando pelo cooperativismo. Vamos fortalecer o cooperativismo em nosso Estado. Deputado, nesse seu mandato, o cooperativismo certamente entrou na pauta parlamentar no Congresso. Temos a oportunidade de contribuir e ajudar com várias cooperativas aqui no Estado, através do sistema OCB, na pessoa do presidente Hernandes Raiol. E essa contribuição, ela se deu justamente pela confiança que eu tenho no sistema, pela credibilidade que eles passam, pela seriedade do trabalho da equipe, mas também viemos aqui para dizer que vamos, nesse nosso próximo mandato, continuar contribuindo, ajudando e sendo uma ferramenta importante para que essas cooperativas tenham sucesso e sejam a alavanca do desenvolvimento aqui no Estado do Pará. Legenda Adriana Zanotto